Feliz quem tem piedade empresta Feliz quem tem piedade empresta Feliz o homem que respeita o Senhor E que ama com carinho a sua lei Sua descendência será forte sobre a terra Abençoada geração dos homens espertos Feliz quem tem piedade empresta Ele é correto, generoso e compassivo Como luz brilha nas trevas para os justos Feliz o homem caridoso e prestativo Que resolve seus negócios com justiça Feliz quem tem piedade E empresta Ele reparte com os pobres os seus bens Permanece para sempre o bem que fez E crescerão a sua glória e seu poder Feliz quem tem piedade E empresta Amém 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 Amém